GO FOR GOLD Hoje, no GO FOR GOLD NEWS, você vai ver Novo game de South Park adiado para 2017 Game baseado no anime Berserk ganha o seu primeiro trailer E League of Legends atinge marca histórica Se segure aí na cadeira, já busca lá o seu refresquinho para assistir o vídeo de hoje Porque está começando o GO FOR GOLD NEWS E aí galera do GO FOR GOLD, sou eu, Rafael Smoke, com mais um vídeo aqui para vocês Vídeo de notícias quentinhas sobre o mundo dos games relacionados ao seu querido e amado PC Aqui no canal do GO FOR GOLD Não vamos perder tempo, chega de blá 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 e vamos para a primeira notícia Que tem a ver com South Park Curto South Park Aqueles bonequinhos que adoram falar um palavrão, falar uma besteira na televisão E que recentemente fizeram muito sucesso com o jogo South Park Stick of Truth Pois bem, você deve estar querendo muito ver o jogo novo deles, né meu amigo? Pois bem, senta aí cara, que você vai ter que esperar mais um pouquinho O jogo foi adiado para 2017 Se liga na notícia South Park, afenda que abunda a força Novo game de South Park foi adiado para o primeiro trimestre de 2017 Segundo a Ubisoft, a equipe de desenvolvimento quer certificar De que a experiência alcance as altas expectativas dos fãs E o tempo extra vai os auxiliar em atingir essa meta Antes, afenda que abunda a força Estava previsto para 6 de dezembro Caso permanecesse na data, o game teria concorrência pesada No mesmo dia, estava previsto o lançamento de nada mais adamente Que Last Guardian Em South Park, afenda que abunda a força Controlamos o mesmo garoto do game Stick of Truth O game anterior à série No game, um plano de Cartman para criar um novo universo de filmes de super-herói Causa uma briga e racha o grupo em dois Então, se liga no que provavelmente você vai encontrar no novo game de South Park Se no anterior era uma grande homenagem a RPGs e coisas do tipo Se prepara para ver a galera de South Park mexendo agora com o universo de super-heróis E eu preparo aí para ver muita porcaria, muito palavrão E com certeza, muita cena engraçada Porque South Park é foda, né cara Afenda que abunda a força será lançado para PC Playstation 4 e Xbox One em 2017 Vamos esperar E a galera que é um pouco mais aficionada por anime O vulgo desenho japonês Muito com certeza já ouviu falar do anime Berserk Um dos animes mais violentos que existem E também mais cultuados pela galera que curte anime O mangá é sobre bem cultuado E o desenho também Além de muitas cenas de violência A galera gosta bastante pela qualidade da animação, roteiro e personagem Pois bem, agora você vai poder controlar o personagem principal de Berserk Em um game que vai sair logo mais E que acaba de ganhar o seu primeiro trailer Que você vai ver agora Enquanto eu falo mais a notícia para você A Tokyo Game Show de 2016 A Koei Tecmo divulgou um novo trailer de Berserk O game vai se chamar Berserk and the Band of the Hulk Jogo que adapta o anime e mangá de sucesso Para o ambiente Musou Você que não sabe o que é o ambiente Musou É aquele ambiente de jogo que lembra muito os jogos da série Dynasty Warriors Ela também confirmou a data de lançamento do jogo no Japão e no Ocidente De acordo com informações do site oficial O game deve cobrir os arcos Golden Age Até o Millennium Falcon Parte da história encontrada somente no mangá E nos jogos que saíram para o PS2 e Dreamcast Além de momentos inéditos criados especialmente para o jogo O lançamento está marcado para dia 21 de fevereiro No PS4, PS Vita e PC Cara, continua vendo esse trailer aí Porque olha, esse jogo vai ser violento, viu? Tá muito legal Eu já falei Eu, eu tenho Admira Não quero dizer Kini sacando o personagem Preparado Não dá pragar Blugaus Hoje eu quero des armed robustes Esse jogo vai ser realmente Desse怎麼了 Nantaru Yoyoku, Tokigamiju Velseric Musou Vamos falar de League of Legends O vulgo lolzinho que todo mundo adora jogar Todo mundo dedica sua vida a isso Larga estudos, trabalho, família Tem gente que leva a sério demais League of Legends acaba de atingir uma marca histórica E você que é fã vai adorar saber dessa notícia, se liga Em uma entrevista com o site Polygon, a Riot Games Divulgou a quantidade mensal de jogadores de League of Legends E o número impressiona, se liga Mais de 100 milhões de jogadores Um valor bem maior do que o número divulgado anteriormente Que estava em 67 milhões de jogadores A quantidade de jogadores sempre foi uma informação Que não era divulgada pela empresa Já que a antiga marca era de 2014 Desde então a quantidade de jogadores foi aumentando bastante Impulsionada pela popularidade do game E do jogo ser hoje um dos principais no ramo de esportes Junto com o CSGO, nosso vulgo Counter Strike Dota 2 e StarCraft Entre outros jogos aí que se bobear até tá entrando um Overwatch no meio A produtora também começou nessa semana uma série de eventos em comemoração Há 10 anos de empresa Quem diria, já tem 10 anos que a Riot tá entre a gente Cuidando do LOLzinho De comemoração de 10 anos, a empresa vai dar uma skin gratuita de League of Legends Um ícone de invocador comemorativo Além de um final de semana com bônus de IP E enquanto eu tô falando, você está vendo um vídeo de agradecimento com os fundadores da empresa Comentando bastante sobre a popularidade do game Lembrando que League of Legends é gratuito pra você Jogar, baixar e fazer o que você quiser Com o LOLzinho, meu amigo Aproveita! Eu quero estar aqui no jogo Quando o chão vai descer? Há tantos bugs, há tantos desafios, há tantos desafios Há tantos coisas que estamos trabalhando Há uma loyaltia que não merece Para mim, o momento em que todo o crescimento da comunidade Ficou tangível Foi realmente o mundo de Season 2 Pois bem, eu sei que você já tá louquinho pra terminar de ver esse vídeo E lá jogar um LOLzinho Mostrar o trailer do Berserk pros seus amigos Ou até lamentar porque o game novo de South Park foi adiado E o vídeo do Comfort Gold de hoje fica por aqui Deixa o seu like provando que você gostou do vídeo Inscreva-se no canal aqui para ver não só o meu vídeo Mas tem gameplay, tem outros tipos de análise Tem vídeo pra caramba de uma galera aqui da equipe do Go4Gold Que vale a pena você assistir Por isso vale a pena você ir inscrever no canal Compartilhe o vídeo pros seus amigos E você já sabe, se quiser comprar o seu jogo de uma forma muito mais fácil Comprar o seu crédito no MML também muito mais fácil Manter a sua carteira do Go4Gold sempre muito bem carregada e atualizada, meu amigo Vai por mim A coisa vai ficar muito mais fácil, simples e rápida pra você Beleza? O vídeo de hoje do Go4Gold Chica por aqui Eu sou o Rafael Smoke E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau